galopeira opa reagir ao fight dos pró parte 1347 o bagulho difícil mano não consigo jogar cara começou desse jeito com o diguera tiltando moleque esse aqui vai pegar fogo não tem mais fight tá ligado cara que felicidade mano eu posso faltar igual gente velho nunca deve tá com tensão agora não ele deve tá muito feliz aí tiraram na verdade ler para um pouco a luva e o nitro né começamos com o laude de guerra e lá o de quem br versus go night aprendeu a escrever agora não é engraçado que eu tô puxando arma não sei como é muito cheque eu vou bater dentro tá calma lá eu já quero saber a opinião de vocês quem que vocês acha que leva eu não é babação de ovo já da banda que eu mas eu torço para o goi para o night levar essa treta contra o diguero e o que embora os dois estejam amassando tá só bater nisso chegou tudo ele agora não tá oitenta não é um de vida um de cinco anos ainda está roubado olha ele o gol quebrando tudo ali ó só cabeçada só chifrizada por max que foi atrás um de vida um de vida um de vida usa isso um de vida usa isso os outros e dois vão vai ficar embaçados com o night Tem outro Max Você não entendeu nada Ficou tonto Cuidado Mano, o Knight tá amassando também E não é brincadeira Tá nesse mano Caralho, porra Amassar trem bala Eu falei, tava certo, né? Nem parece que eu vi o vídeo Sou melhor do Laude, caralho Eu sou melhor do Laude Eu, eu Você aprendeu ou eu te aceito Quem que é o melhor do Laude, Viana? Melhor melhor do Laude Forte De novo? Que isso? Tá bom Novamente eu torço pro gol e pro night Vamos lá É revanche Tá aí, é um medalhão top Se não der, nós vamos embora O Tênis O que é isso, Viana? O cara veio caindo na minha box aqui já, Viana Tá de aumento, cara Ah, eu tô estourado Eu vou descer o bagulho, tá? Descer aí, ele tá estourado Estou aí um Pegou daí, ele Pra trás Ele desceu aqui atrás de mim, Viana Foi o bom que desceu e tomou Desce 25, 1 Pode faltar um V1 aí Ele desceu aqui também Ele vai dar a polos, pôs Desce 50 aqui Ai, mano Eles parecem estar meio perdidos nessa atleta Eu acho que o Gon e o Night vão tomar agora 25, 4 Morri Não tem o Nito, Viana Sobe, sobe, sobe muito, sobe, muito Sobe muito, por favor Corri Um de vida Os dois de novo Pô, mano, não tem o Nito, né? É a mesma situação Certo, eu vou bater É a mesma situação Caraca, 10 de vida O Digueira, mulher É a Fender, vou cair em cima da ilha Tá, eu tô me enrolando Vou descer esse cara aí É o Gon, filho do mapa É o Gon não, Digueira Acho que é o Gon não que tu vai arrumar pra tua cabeça Cadê se eles acharem, eles vão morrer Tô com eles, o que? Vou entrar Maximum Olha, mano, o Digueira é muito ruim, viado Já mata, se engano, cara É muito ruim, viado Que bizarro, cara Agora ele tá rindo Eu sou o melhor da Laude Eu sou o melhor da Laude Aí não tem como defender, né? Felipe Arce, Ed vs. King e Fazer Argentinos vs. BR Eu vou torcer pros Brazucas O Felipe Arce já ganhou a última diferença Eu desisto de falar hoje Quem você acha que ganha? Bota aí nos comentários 1, 2, 3 20 22 Ó, quem acertar eu vou estar dando coraçãozinho, tá? Eu torço pros Brazucas, eu não sei vocês Peguei 100 Mas tem um Brazucas já começou representando, moleque Vambora Trinca no outro Tem Matos, a minha, eu tropei meu Matos Agora, agora eu te desligo Eu te diria me achando, eu te diria me achando Tá aí atrás, tá aí atrás da parede Eu te desligo Eu te desligo Eu te desligo Eu te desligo É o King É o King Tá, o King já viu que é o King A Versa já viu que é o King Agora ele tem que tomar um pouquinho mais de cuidado Ele já entendeu que o oponente é brabo E ele tomou muito dano agora, hein? Eu não ia, o time Eu morri Tem, ó 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 Que cara, ó Tá malíssimo Ó Ah, ah, ahm Igual amassou, né, né, essa aposada Meu Deus E rogão em loudnight versus King Fazer, irmão Se eu torci pro grazuca na última e não deu bom Eu vou seguir no Brazuca, né, que brasileiro gosta de entender o hino que tá dando errado Quero ver balão, mano, quero ver bala grossa, entendeu? 10, na frente, na frente 100 metros na raiva Cara, eu vou descer, aí eu pulei, pulou Tá Cê tirou? Ele tá indo atrás, é um safado, mano Caralho Cara, eu tenho 4 baia no meu luxo, tá dando 2 Mano, os argentinos tão baludos demais, que isso, galera? Melhor esquadro do Tio Eguinho Esse cara ficou muito sentido, velho, quando nós postou isso, meu coração forte Tinto cheiro de treta Agora um V1zinho aqui, ó, clássico, lá o Didigueira versus Raze Quem é Raze? Vamos conhecer o Raze, mano Ah, eu achei que eu tinha caído lá dos 2, mano Meu Deus Mas esse aqui não é, né, em frente do CS, né? Os últimos ali, se não me engano, não eram O Raze só foi um susto, Raze Ele não te deu muito dor, louco Raze Lá o Didigueira, esse cara é bom É isso Chega a live dele, ele vai falar que você tava no crash, viu Raze, tu nunca vai ser bom na partida, velho Tu nunca vai ser bom na partida, velho Nunca, cê nunca vai ser bom na partida Deixa ele falar aqui, né? Diz e feito O Didigueira falou exatamente o que o amigo do Raze disse que ele ia falar, mano Tô te humilhando E o que mais? Que ele é? Ele? Nada E o Black, ele querendo causar intriga, né? É bom? Deu nada De novo, Didigueira e Raze Só pra mostrar que o Didigueira é ruim Vamos lá Nice É, agora não vai ter como, hein? Agora não vai ter como daquele... Só se der Max Mano, que isso? Eu morri, cara Por Didigueira, velho Vingança, cara Não, velho Raze Rapaz, sincera Não troca Agora o duo do Didigueira King versus Raze de novo Raze Mostra pra ele como que tu sabe jogar, mano Vai Mano, você vê que o King, ele é baluco também Ele é perigoso esse cara Nossa, full box, hein? King tá preso que nem passarinho aqui agora Já saiu O que é isso? O Raze, ele deu um tapinho e fugiu Mano, tomei vara Mano, tomei vara, viado Pro King BR, velho Que isso, cara? Novos termos do Fortnite Tomei vara Ok, né? Mr Savage? Mentira, mano Que isso? Tipo assim, quando que o Savage jogou o campeonato Ele joga o campeonato aqui agora? Ah, o louco Matou o lagado Aí também o Raze foi Que isso, Raze? Ganha uma também, mano Que me deixei Morreu pro Savage Não Não Mano, morreu pro Savage Morreu pro Savage Você tá horrível O cara dá pro 200 de ping, velho Mano, se você poder pegar a mídia do ano, cara Você perdeu o maior TikTok do ano Do ano, viado Aí fez feio, né, gente? Que isso, mano? Da onde que o Black mudou de duo? Tá, play-out esse Paulinho agora Contra o Kurtz e o Tisco Tá, eu vou no Black, né? Mas eu já tá amassando, tipo, a mente Amassando Eu não sei como é que esse Paulinho joga 60, ele? 30, 100, 100 de vida, não de vida Ah, o Paulinho é bom de mira Tá, tá, tô aqui Oito, entra o outro, Black Passei nitro Minha box, Max, Max, Max Vamos aí, vamos aí Mano, dá dois na vida, Black Meu Deus, o Clutch tá na mão do Blackout, rapaziada Bora Boa, Black Só foi falar Foi por pouco Diggery King vs Tisco Diggery King vs Tisco E Cor Diggery King vs Tisco Usa o que ficou melhor aí, editor Eu não sei mais fazer vídeo Peraí Meu Deus Um de vida Que play, que play Um de vida, o cara aqui Hã? Matei, matei Tisco Sem Ó, um de vida, um de vida, um de vida Matei Meu Nossa, o Diggery amassou agora, tá, rapaziada Deus, véi Que eu fiz com o Tisco, mano Você amassou? Sim, vai de sincera, véi Vamos, que dirão O forte dos prós vai voltar nessa p*** O Lucas deve tá com tesão agora Não, ele deve tá muito feliz, véi Goin' Night vs Tome E close Mano, o Tome voltou Com o competitivo Quando isso, galera Que eu não sei Mas ele tá meio enferrujadinho Eu acho, né Não tô acompanhando Embora, eu acho que o Gon e o Night leva, né É o mínimo 3, 2, 0 2, 50 Vou rampar Agora o Gon achou de louco também Eu achou quem? Eu acho Andei, tem de dano quase Tomar uma coca Não é Bateu coca Night dominou um high legal O cara subiu também Ele tá solo, né Tá, vou usar Sorei um Tô subindo Foi estourado, tá Vou tomar coca Desceu tudo aqui Matei, matei Mano, o Tome voltou amassando Rapaziada, que isso Tá Nossa Ou é outros caras Não, não Cuidado Cuidado, ele vai estourar 75 Matei Boa O Arogo é o Night Arogo é o Night Controlão Versus Deus e Puga, né Os dois também não é Nessas fotos ali Que pegar É dois Tá passando champanhe Vai, vai Tem nitro No lucro No gás mesmo Tomei o cone 60 60 Que isso 60 Morri já Muito chato não ter luva, velho A luva tava muito roubada aí ainda Que isso Sai do meu negócio Aí embaixo tem O Luz Tá lá em cima Pega o seu card de base, velho Bugou o jogo O que aconteceu ali? Ah, massa O jogo bugou, velho Ah, não, mano É, o Teus fez o clutch E não foi a vez dos controlando Essa vez Tivemos Flakes E Suetan, moleque Na última, mano Legal, legal Não na última Não sei, na real Mas Versus Retake Tiaguinho, mano Flakes Suetan Amassem agora Por favor Nossa, olha que gado, velho Na vida Batei, matei, matei Nossa, Suetan amassa, né, velho Cara é o Gold, mano Na vida Batei, matei, matei É pro Miado, miado, miado Tomou um fubá Olha o Flakes Muito medo Muito medo comigo Muito medo comigo Matei Boa Não, mano Que isso, velho Mano, legal Legal Flakes deixou o cara muito mal, mano Já tá botando o dedo na cara dos pró E mostrando o que é que manda Mano, ele é bizarro, velho Era pro player? Era pro, era pro Quem que era? DT que tinha ali Ô, se for sair no parte dos pró O parte dos pró Mostra que eu só morri pro cara Porque eu tava sem bala de 12 Senão esse cara ia morrer que nem bosta Que fique bem claro isso Senão esse pro playerzinho aí, ó Ia ser arregaçado Morreu porque é ruim Ah, mano Acabou já, mano Na moral Eu gosto muito de reagir Faz dos pró Deixa o like se tu gostou do vídeo E também compartilha esse vídeo E aí se tu acertou Quem ganhou alguma das tretas do vídeo também É nóis E aí Tchau, tchau.